Obrigado Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Os documentos que temos hoje a discussão trazem e retomam aquela que já foi a discussão na especialidade no âmbito do imposto extraordinário que o Governo trouxe a esta Assembleia. E já aí, como hoje, dissemos que não havia igualdades na aplicação deste imposto se os juros de capital, se os dividendos e se as empresas não pagassem também nesta austeridade, no fundo não fossem chamados a fazer sacrifícios num momento de crise. E por isso, ontem como hoje, acompanhámos esta medida de criação de um imposto extraordinário em sede de IRC para que também as empresas que tenham lucros possam participar nos sacrifícios que são trazidos ao país. Mas o que nós não aceitamos, e é isso que nos traz o PS, é que em vez da troika de PSD e CDS querem ir ainda mais além do que o Memorando de Entendimento, vem uma troika light que nos digam que é diferente quando na prática trazem medidas que são similares. Nós não aceitamos que haja aumentos de IVA para bens essenciais. E por isso, acompanhámos o PS quando defende a suspensão do aumento do IVA para a eletricidade e para o gás natural, não acompanhámos o PS quando diz que esses aumentos, afinal, já podem existir a partir de janeiro do próximo ano. Para nós são bens essenciais e ontem, hoje e amanhã têm que estar na taxa reduzida do IVA. Mas dizer também que em nome da igualdade esta medida é exigível, porque o IVA é o imposto mais cego que existe e por isso qualquer alteração nesta taxa, qualquer alteração sobre os bens essenciais nesta taxa, custa sempre mais a quem menos tem e por isso nós não aceitamos esta inevitabilidade que traz recessão à economia portuguesa e traz mais dificuldades às vidas das famílias portuguesas. Mas ouvíamos há pouco a bancada do PSD dizer que afinal não há uma enorme desigualdade na taxação dos rendimentos e na taxação do capital, mas não conseguiu responder a uma pergunta concreta. Afinal, quanto paga o trabalhador Américo Amorim para o imposto extraordinário que vai roubar metade do subsídio de Natal aos portugueses? A resposta é simples, o PSD, que não a quer ver, zero. Paga zero porque o PSD e o CDS assim quiseram e paga zero porque decidem sempre taxar os rendimentos do trabalho, mas nada querem fazer aos rendimentos do capital. Afinal, o CDS, a direita que se dizia amiga do contribuinte, foi amiga apenas para tentar ir mais fundo no bolso do contribuinte. Porque desde que chegou ao Governo, juntamente com o PSD, o que nós ouvimos o CDS dizer é que nada diz sobre os aumentos de imposto. Afinal, onde estava o visto de família tão propalado? Não vemos. Não existe. E vê-se que aceitam as desigualdades e vê-se que aceitam mais impostos e amigos, amigos, são apenas do saco que é o rendimento do trabalho dos portugueses. É uma situação de desigualdade latente que vai trazer prejuízos às contas públicas e vai trazer prejuízos à coesão social do país e traz já atualmente prejuízos ao que é o rendimento das famílias. Nós não aceitamos esta inevitabilidade porque ela não existe, é uma escolha dos partidos que estão a suportar o Governo. O Bloco de Esquerda já trouxe a este Parlamento as propostas que, do nosso entender, trazem justiça ao sistema fiscal. Em primeiro lugar, englobar os rendimentos no IRS e assim fazemos, através da sua progressividade, uma efetiva distribuição do rendimento, mas uma efetiva justiça na aplicação da fiscalidade. Decidimos trazer também a esta Assembleia a introdução de uma taxa para os paraísos fiscais e com isso acabar com o regabofe da fuga do fisco para offshores. Nós vemos que, afinal, para a direita e para o PS, o crime compensa. E aqueles que foram um dos principais culpados da crise de 2008, através da sua nuvem, do seu buraco negro sobre o sistema financeiro internacional, continuam a ser recompensados pelas políticas de PSD e pelas políticas de CDS. É em nome destas injustiças que nós dizemos que justiça na economia é necessária. E, por isso, batalhamos agora e garanto-vos que batalharemos também no Orçamento de Estado. Veremos se o PS continua a manter as suas posições até lá ou se também no Orçamento de Estado deixará cair, afinal, esta vontade de justiça que hoje existe, no passado não existiu e veremos se existirá no futuro. Disso.